Música Comunidade do Residencial 2000 atendeu prontamente ao chamado da Câmara Municipal e da Prefeitura. Promoveram a limpeza dos quintais de suas residências, colocando diversos objetos e móveis estragados nas suas portas, para o recolhimento do Cata em Túlio. O secretário adjunto da Saúde, Cecílio de Souza Araújo Filho, elogiou a população do Residencial 2000. A gente tem feito todo o trabalho do estudo da epidemiologia, para a gente escolher as melhores políticas públicas para combater. A gente tem que entender que é um cenário de guerra. Então o Estado já está acenando que a gente está às vésperas de uma epidemia, então é uma luta de todos. Então é importante a participação, não só da Secretaria de Saúde, como a Câmara aderiu a esse combate, mas de cara a cidadão. Enquanto o cidadão não vier e fazer o seu papel também, esse combate a gente sempre vai estar perdendo essa luta. A Codal disponibilizou patrola e vários caminhões para limpeza de terrenos. Estamos dando apoio para a Prefeitura, com a equipe padrão, uma equipe padrão, e os caminhões. São, ao todo, cinco caminhões basculantes e uma pá carregadeira, efetuando essas limpezas mais pesadas, de entulhos, igual está sendo feito aqui atrás. Matheus Assunção, diretor de Vigilância e Saúde, falou do envolvimento dos servidores. A gente está reunindo aqui no bairro 60 agentes de combate a endemias, mais a equipe de educação e saúde, a parte da gestão também está fazendo parte. Então a gente estima que hoje vão ter mais de 100 servidores públicos, aproximadamente, para fazer essa ação aqui no Residencial 2000. E o que vai ser feito aqui? Cata e entulho? O que vai ser feito? A gente vai fazer várias ações. Os agentes de combate a endemias vão estar realizando a visita nos imóveis, orientando a população de como fazer o enfrentamento à dengue. E a gente também vai estar fazendo um mutirão de recolhimento de materiais inservíveis, em parceria com a Codal, em parceria com a Câmara, para a gente conseguir ter uma ação mais enfática e conseguir conscientizar a população. Várias secretarias participaram, além do setor de posturas, guarda municipal e a FET, entre outras. Qual que é o papel da guarda municipal hoje nesse evento aqui, que está sendo um mutirão bem grande aqui no 2000? Sim, sim, está sendo um mutirão bem grande, um mutirão muito importante. E a guarda municipal, ela vem para prestar um apoio, para que o pessoal trabalhe com segurança, com tranquilidade, para que tudo corra bem. E é importante que as pessoas tenham segurança também, para poder sair nas suas portas, né? E vendo a guarda municipal, dá aquela sensação de segurança também. Ah, com certeza, com certeza. A guarda municipal está sempre presente, fazendo patrulhamento preventivo aqui no bairro. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, né? Posturas aqui também está presente nesse grande evento aqui de combate à dengue no Residencial 2000. Exemplo para o resto de Uberaba, né? Sim, com certeza. Apesar de sermos um... temos o papel na prefeitura de fiscalizadores, né? Hoje nós estamos aqui para apoiar e conscientizar a população quanto à importância de se cuidar do seu imóvel, do seu terreno, do seu quintal. Porque o importante aqui, e o que o município, a prefeita Elisa Preza, é a saúde e a segurança da população. Então, a fiscalização é, em último caso, naqueles casos que realmente a gente sabe daquelas pessoas que não têm um compromisso, né? Com os outros, com os vizinhos. Aí, assim, o fiscal vai estar atuando. Mas hoje o trabalho é mais nesse sentido de orientação, de divulgação aí da equipe, que está sendo voltada para esse trabalho em toda a cidade. E a gente começou aqui no bairro, dando uma atenção maior a esse bairro aqui do 2000, né? Onde a gente sabe que está tendo uma incidência grande de fogos de dengue e que a população possa nos ajudar e contribuir com esse trabalho. O morador e comerciante Cícero Rodrigues Pereira relata que uma das áreas há 15 anos não via limpeza pesada como a que foi realizada no local. Há até muitos anos, né? Desde as eleições passadas que o povo não limpa esse terreno, nem os donos. A gente corre atrás, né? Por causa dos problemas de rato, que vem trazendo para nós, escorpião, que é as cobrinhas pequenas. A gente mora de frente, direto está tendo problema e nunca foi limpado desse jeito aqui, não. Ou seja, é nessa administração agora que está acontecendo uma limpeza desse porte. Isso, exatamente. Nessa gestão que está, né? O pessoal está vindo limpar, está certo. Direto eles vêm cá, dão uma catada no lixo, com o saco, né? Que as pessoas dão. Mas nessa limpeza desse jeito aqui, não. É a primeira vez. A secretária da Saúde, Valdilene Rocha, destacou a participação da população do bairro e a parceria com a Câmara. Nós fizemos todo esse movimento aqui no Bairro Residencial 2000. Quero agradecer a participação da população do bairro que aderiu a esta campanha muito importante no combate à dengue. E a Câmara Municipal sempre parceira da Prefeitura em momentos como esse? Isso, com certeza. Foi de grande valia e grande importância a participação da Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura Municipal de Iberaba, com a Secretaria de Saúde. Somos gratos e contamos sempre com a parceria desta Câmara, porque só juntos é que nós conseguimos vencer esta batalha, esta luta contra uma epidemia de dengue no nosso município. O vereador Luizinho Canecão participou do mutirão e fala da importância da união entre poderes legislativo, executivo, juntamente com a população. Esta ação que está acontecendo aqui hoje no Residencial 2000 vai acontecer em toda a cidade, principalmente no Residencial 2000, é a maior que já teve aqui quando se fala de prevenção e combate à dengue. Esse trabalho que está sendo feito aqui, que está sendo realizado hoje, vamos dizer assim, essa arrastão de limpeza aqui, maquinário, caminhões, o pessoal mandando na rua e catando todo o material. Lógico que tem que ter a contribuição da população. No ano passado, Iberaba registrou 4.525 casos confirmados de dengue e 16 óbitos, segundo a Secretaria da Saúde. A prefeita Elisa Araújo concedeu coletivas sobre as ações contra a dengue, como a aquisição de fumacê e falou do compromisso com a saúde pública. Nós já estamos providenciando a compra e junto ao Estado a liberação do uso do fumacê, mesmo sem atingirmos os índices alarmantes, porque nós queremos evitar que os índices alarmantes cheguem. Ela agradeceu a população pela parceria no Residencial 2000. Eu quero agradecer a população do Residencial 2000, que fez a sua parte, colocou o lixo para fora, ajudou a prefeitura a limpar o bairro. E assim, a gente tirou mais de 86 toneladas de sujeira do bairro e assim a gente vai ter uma redução significativa dos focos de dengue. Obrigada a comunidade do Residencial 2000 e a parceria da Câmara Municipal. Assim, a gente segue avançando, cuidando da nossa gente e deixando a nossa cidade mais limpa. O secretário da Educação, Celso Neto, lembra sobre o material que será distribuído nas escolas. Bom, esse tema é muito importante, já é trabalhado durante o ano todo com os nossos alunos sobre conscientização na prática. Então é um tema transversal já tratado no dia a dia. Nesse momento mais sensível, em trabalho conjunto com a Câmara Municipal, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Comunicação, foi elaborado um material para a criança poder levar para casa para conscientizar a família. O melhor formato para você vencer a dengue, sem dúvida nenhuma, é a conscientização e a prevenção. E com o meio que a gente utiliza dos nossos alunos, a gente consegue atingir esse objetivo. É um papel no qual coloca-se lá 10 minutos por semana para você garantir a segurança da sua família e uma série de itens que você precisa cumprir para garantir essa segurança da sua própria família. Então é até lúdico para a criança ir marcando. Hoje, mamãe, papai, tio responsável, nós estamos marcando aqui que a gente retirou o entulho do quintal. Vai lá e marca que já está desenhado lá, bonitinho, para a nossa criançada entender e conscientizar os próprios pais. Muitas vezes, essa consciência vem da criança para os seus responsáveis, esse caminho que a educação tem adotado. A diretora da escola, Sterli Mírio Brigagão, Eliana Maciel, falou da conscientização nas escolas. A gente, enquanto educação, faz um trabalho bastante efetivo, voltado ao cuidado, a prevenir. Então, se dentro da escola, com os nossos alunos, com o nosso grupo de pais, nós trabalhamos constantemente essa questão. E a comunidade aqui, ela é participativa sim, é uma comunidade muito presente dentro da escola. Ao todo, foram 1.874 imóveis visitados no Residencial 2000 e região, tais como Filhinha Mendes, Maringá, Jardim Califórnia, Zeca Mendes, Anate, José Barbosa e Buritis. Somente no sábado, no Residencial 2000, foram 873 imóveis visitados. A moradora Viviane Fernanda lembrou que é preciso preservar a limpeza dos terrenos. Viviane, quanto tempo faz que você mora aqui no 2000? Há seis anos. Você já tinha visto uma limpeza dessa proporção aqui? Não, nunca. É a primeira vez que eu vejo. E nesse caso, o terreno aqui perto da sua casa, você estava falando que é um terreno que não tem limpeza desse tipo há muito tempo, né? Há muitos anos, eu nunca vi. E até portanto, tem rato, barato, vem tudo aqui para dentro da minha casa. Além do problema da dengue, tem esses problemas ainda, né? É, eu tinha que conscientizar que ali não é lugar de jogar lixo nessas coisas assim, preservar mais, né? A quantidade de lixo recolhido na Força Tarefa contabilizou um total de mais de 86 toneladas de lixo somente no sábado. Na segunda e terça, os caminhões continuaram o trabalho. Os próximos mutirões serão realizados nos dias 24 de fevereiro na Vila Olímpica e 23 de março no bairro Abadia. Camila Cardoso é coordenadora de Educação e Saúde e falou sobre a importância de permitir a entrada dos agentes de saúde nas residências. Todos os nossos agentes estão devidamente uniformizados, mas caso haja dúvida se realmente é um agente de endemias ou não que está dentro, né? Que está na porta da sua residência, basta você ligar, né? No 3317 4173, que é o número do telefone do departamento de Zonose. Nós temos uma lista com o nome e matrícula de todos os nossos agentes. Nós já informamos para você, você recebe o nosso agente, ele faz o trabalho dele e você fica com a sua tranquilidade. Você também precisa ficar atento na sua casa. Não deixe água parada nem entulhos. Lave potes de água dos animais e das plantas. Essa luta também é sua. Lave potes de água dos animais e das plantas.